...com a Beyoncé, com a Cher. Ela é brasileira, que nasceu em São Paulo, mas a Ferly Prado, ela é radicada nos Estados Unidos, gente, desde os 11 anos. E aí, quem a vê assim, ó, nas fotos, brilhando nesses palcos das grandes divas, né, nem imagina que ela já ouviu que não tinha talento, que não dava certo. E ela está aqui em João Pessoa, justamente pra ministrar um workshop nesse fim de semana. Ferly, vamos vir pra cá pra dar um beijo, menina. Ela é bonita ter você aqui no Com Você. Muito obrigada. Quem vê a sua história de sucesso dançando no palco com ninguém menos que a Beyoncé, que eu acho que é o sonho de consumo de todo bailarino, né? Não imagina que no passado alguém já disse pra você, ó, não dá certo não. É, desde pequenininha. Eu mudei pros Estados Unidos quando eu tinha 12 anos. Eu cresci em São Paulo dançando na academia da minha mãe, chamava Baleosa Prada, dansei pequenininha. Sempre ganhei muita coragem da minha mãe, né, de dançar e tal. E com 12 anos eu quis mudar pros Estados Unidos e falaram... Eu fui pra uma escola russa de balé e a diretora cismava comigo. Ela cismava com mulher alta, mas... Quanto você tem de altura? Agora 1,77, 1,78. Mas eu sempre fui muito alta, então ela cismava com as meninas altas e ela sempre, toda semana, me chamava no... Na sala dela, né, pra falar que eu era muito alta, que eu devia voltar pro Brasil e barrer a rua. Era assim, era radical. E isso ficou na minha cabeça, claro, né? Aí eu fui, acabei indo pra Flórida, acabei indo pra Los Angeles, uma história bem, bem longa. Mas quando eu comecei a fazer audição em Los Angeles, uma das primeiras coisas que eu vi que eu ia ter que lutar contra é a minha altura. Porque muitos dos artistas são bem mais baixos do que eu, né? Então, com 16 anos eu comecei em audição e o meu primeiro trabalho só veio com 22. Então foi 6 anos de não, não, não. E até me davam satisfação, que eles não tinham. Até me davam satisfação. A gente adora você, você dança muito bem, mas infelizmente você é muito alta. Ou seja, o que é pra você ouvir algo que você não consegue mudar? Porque quando diz assim... Exatamente. Olha, não, é porque a sua mão não alonga. Aí você vai ficar em casa o dia todo treinando. Alongando, exatamente. Mas isso é algo, gente, que é parte da sua constituição corpórea. Como é que você faz? Cortar o pé. Não é? Cortar o joelho. Então, ou seja, você precisou ir nos dar hoje uma aula de persistência, de acreditar. Porque eu quero entender como foi que você chegou em Beyoncé. Então, o meu primeiro trabalho foi com a Tina Turner, né? Então foi a primeira turnê que foi uma... Que já é, querida, entendeu? Já começou assim. Tina Turner. Não, não. Mas foi uma bênção. E pra mim até hoje foi meu trabalho predileto, tá? Mas daí, dali, graças a Deus eu comecei a ganhar muito respeito, né? Comecei a mudar agência, porque minha agência... Nos Estados Unidos tem agência, né? Aqui o bailarino é meio avulso, é o que eu não entendo. Lá você é representado por uma agência. É como as modelos. Isso. Exatamente, exatamente. Aí eu meio que fui esquecida da minha agência. Eu comecei a mudar um pouquinho e as agências me conheciam já, por causa da Tina Turner. Aí veio oportunidades, como a Britney Spears, o Justin Timberlake. Até fiz uma coreografia pra Katy Perry, como ela veio no Rock in Rio. Comecei a fazer coreografia pra Mariah Carey. Então, devagarzinho, eu fui mostrando o meu trabalho, né? E me deram oportunidade, graças a Deus. E por esses trabalhos, eu comecei a desenvolver relacionamentos com vários coreógrafos. E um deles era o Jaquel Knight, que é o coreógrafo principal da Beyoncé. Então, pra essa turnê que eu fiz, que foi a Formation World Tour, ele chamou pessoas que ele já conhecia, que ele já trabalhou. E foi dali que eu tive a oportunidade de fazer a audição. E foi dois dias. O primeiro dia é a primeira chamada. O segundo dia é o que eles chamam de callback, é a segunda chamada, né? Que você é mais ou menos finalista, mas é o dia inteiro. Você começa com 300 meninas e acaba com 12, né? E aí é um orgulho danado pra gente dizer que, olha, tem uma brasileira ali mostrando que lutou muito. E, ó, eu não vou deixar com que ela vá embora sem mostrar nem, assim, 10 segundos. Que seja pra parar. Pode ser? Por favor. Então vai ser já já, tá? Tá bom. E eu quero mandar um beijo primeiro, um carinhoso pra ele, Jair Svack. Eu achava que ele ia fechar aqui hoje, mas ele tá todo comportado. Se não, hoje eu tô só acompanhando.